A gente decidiu se divertir aqui, convidar vocês para se divertir conosco, ainda mais do que a gente faz normalmente nesse programa. Então, um papo bem solto, bem descontraído, porque os amigos aqui, os três aqui, estavam defendendo, olha, Barcelona contra Flamengo. De onde a seleção tirou isso? O Carlos Sereto, no programa dele, acabou a brincadeira, lançou a pergunta, quem foi melhor, quem ganharia, o Flamengo do Zico ou o Barcelona do Guardiola? A gente ficou debatendo, 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 faltou a gente comparar jogador por jogador. Será que eles vão manter a posição deles, pró-Flamengo, analisando jogador por jogador? Vocês estão prontos para o desafio? Vamos lá? Bora aí. Bora aí? É brincadeira. Então tá. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira e conversa a brincadeira agora. Então vamos lá. Goleiro, Raul ou Valdez? Acho que o Unânime vai ser. Raul. 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 Lateral direita. Nossa. Dois brasileiros de Copa do Mundo. Leandro ou Daniel Alves? É difícil, difícil, né? Você acha difícil? Ele ainda tá jogando bola, mas o Leandro, pra mim, foi um fenômeno. É. A posição. Eu acho isso aí fácil. Mas é difícil, porque o Daniel ganhou muitas coisas. O Daniel foi... Acho que acumulou as taças. Um cara que é bom e que ainda tem sorte de quem no time que ganha. Mas o Leandro, como jogador, acho superior. Também acho superior. Leandro. Também acho que essa aí... Essa aí é... Marinho ou Piquet? Zagueiro agora. É, eu não conheço muito o Marinho, né? Mas... Professor, eu joguei com o Marinho. É, pra mim é o Piquet. É, aí eu conheço o Marinho, mas o Piquet joga muito, joga muito. Então tá dois a um Flamengo até aqui. Então vou acompanhar, porque como eu falei, não conheci muito o Marinho. Mas agora eu vou falar de dois jogadores que eu sei que você conhece, porque um deles fez carreira na Europa, na seleção brasileira, e o outro é uma das grandes bandeiras do futebol catalão e espanhol. Mozart ou Puyol? Ah, eu sou Mozart. Puyol era só pra bater. Pra mim, sou. Mais jogador. Mozart. Mais jogador. Muito mais jogador. Perfeito. Puyol tinha coração, garra, vontade. Liderança. Liderança e tudo isso. Era bom jogador. Claro. Mas o Mozart era muito completo. Tô com vocês. Até agora os caras estão na zona do confuso. É, é. Eu perdi a conta, mas vocês da produção estão anotando aí, né? O negócio na frente vai ficar feio. Uma pedra complicada. Ah, o próximo é barbada também, né? O Jordi Alba é um bom lateral esquerdo, mas comparar com o Júnior também não dá, né? Não, não é barbada. Não, mas é fácil. Eu gosto assim, perguntas assim. Não, essa aí não é. O maestro não tem nem, né? Não dá nem pro cheiro. O jogo tá bom. Tinha que juntar uns três Jordi Alba pra começar a conversa. Nossa Senhora. Pra começar a conversa. Pode botar Jordi Alba aí, hein? Podia juntar os laterais do Barcelona, Bidal, Adriano e Alba, que não chegam no maestro. Vamos pro meio campo. Andrade ou Busquets? Professor, eu conheço muito mais, né? Mas eu acho que Andrade pra mim ganha um pouco. Professor, pensa pouca, mas ganha Andrade. Eu gostava muito do Andrade. Andrade. Você vê como a gente tem jogador. Se você perguntar hoje no mundo, não no Brasil, mas vai na Europa, quem é Andrade? As pessoas não sabem, não jogou a Copa do Mundo, jogou numa época em que o futebol brasileiro era muito mais forte, mas ninguém acompanhava o campeonato brasileiro, né? Campeonato estadual, como hoje. Ele não é um campeonato assistido no mundo. Mas é um cara que ganhou cinco campeonatos brasileiros, ele é campeão brasileiro pelo Vasco também, né? Em 89, o Andrade. Vocês elegeram o... Eu acho uma parada dura aqui, porque eu sou muito fã do Busquets. É, uma parada dura. Adílio, que também não foi pra Copa do Mundo. Ou Fábrigas, que jogou na Inglaterra, jogou no Barça e é campeão do mundo pela Espanha? Uma boa comparação, mas Adílio... Adílio, acho que não se tornou mais do que deveria, só porque tava jogando um time onde tinha... Muita gente, é... Muita gente, mas Adílio é um cracaço. Fábrigas, bom jogador, acho uma comparação digna, mas eu sou Adílio. Professor? Eu também acho bom jogador, mas Adílio é mais jogador, acho. Também, mano. Não tem como, parece que é uma coisa assim, não é. Adílio foi fenômeno, Rizek. Adílio, eu acompanhei ele jogando, meu Deus do céu, um meia, o lado esquerdo, absurdo. Bom... Zico ou Messi? Pula. Pula pra... Não, senhor, não pula. Pula de último. Quer deixar pra último? Pra último, pra último. Lógico, pô. Ele já passou pra ataque quase, pô. Tá bom, seguramos esse, tá bom. Ele quer botar o Messi de qualquer jeito. Ah, são jogadores diferentes. São. A gente tá avaliando dois times com características semelhantes, mas diferentes. Tita ou Chave? Mas esse é no meio. X e X, é. X e eu. Contra, Tita contra Chave. Contra Chave. Tita versus Chave. É parada dura. Parada dura. Pô, sério? Talvez sou influenciado um pouco pelo... Porque vi muito jogar o Chave, e menos Tita, mas... Então vou dar um pouco pra Chave, mas muito pouco. Pô? Porque não vi tanto, né? Só ouvi histórias do Tita que era muito bom. Rapaz... O Tita chegou a um ponto de querer, assim, praticamente, bater de frente com o Chico, né? Queria jogar com a 10, Flamengo. Eu posso não saber nada, mas pra mim o Chave é um dos maiores jogadores que eu vi jogar, cara. Sim. Por isso que eu tô dizendo, eu vi muito mais o Chave, e deu um pouco vantagem pro Chave por causa disso. Um pouco? Mas ouvi muita história do Tita que era muito bom. Não, o Tita é um grande jogador. Grande jogador. Grande jogador. Inclusive, podia ter jogado mais na seleção, não foi porque ele tinha uma preferência de posição que dificultava ele. Mas enfim. Por isso eu estou dando vantagem ao Chave. Professor. Chave. Chave. Castigou o Santos do senhor o Chave, né? Outros. Foi o melhor ano que eu vi o Chave jogar, em 2002, 2011. Foi o jogo da história do Barcelona. Foi. E o Chave também foi o melhor em campo naquela final. Jogou um negócio, não errou um fundo. Impressionante como jogador. Um negócio absurdo. Nunes, centroavante, com o Davi Vilha. Ó, o Barcelona do Guardiola teve o Eto'o por um ano só. Contra quem? Até o Ibrahimovic jogou. O Davi Vilha. Mas o cara emblemático do Nunes do que o Davi Vilha. Mas qual é o Nunes? Você botou pau ou o Nunes? Não. É? O Vilha foi... É? Que isso. O Nunes fez gols no Flamengo em praticamente todas as finais que ele disputou. Mas o Vilha, Vilha também... Eu não estou rebaixando o Nunes, não. Estou só enaltecendo o Vilha. E além de eu estar enaltecendo o Nunes, eu não acho assim... Davi Vinge assim tão... Também não achei, não. Também não achei nada. Não é muita coisa. Os três vão no Nunes? Não sei, mas... Se colocar o Bini e o Eto'o, eles votam no Bini aqui, viu? Não. Não. Se tu tivesse colocado o Eto'o, eu vou votar no Eto'. Sim, é que a gente escolheu o Vilha porque o Eto'o jogou um ano só e o Guardiola não era fã do Eto'o. Os dois se não se deram bem, não é um cara emblema. O Ibrahimovic chegou a jogar com o Guardiola, mas também não é um cara emblemático. Agora, como jogador tecnicamente, o Vilha é muito melhor. Mais jogador. Mas o voto é para o Nunes. Tu vai no Xará, né? Vou no Xará, matador. Nunes ganhou. Lico ou Iniesta? Andrés. O que? Andrés. Ah, bom. Andrés. É, não sei. Será? Eu estou no Andrés Iniesta. Quanto é que está o voto aí? Iniesta, vai. Quanto é que está, professor? Ele está doido para saber como é que está o voto. Está 7x3 Flamengo. 7x3? 7x3. Agora vocês vão ter que responder, Zico ou Messi? Putz, você está louco. Vamos embora. Vamos embora? Não dá para deixar não. Vamos embora. Não dá para ver o jogo. Fecha o programa aí. Então está. Bom, está 7x3. Volta aí. Subjude-se. Está subjude-se? Vocês não valem nada, cara. É, vocês não valem nada, cara. Mas posso tentar explicar a posição? É o seguinte. Só falta tocar o hino do Flamengo aqui no estúdio também. Entrar um bandeirão. Não, 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 não. É que é o seguinte. Fala. Você vai ter o hino já. No meu tempo, você vai ter o hino já. Fala, fala. Fica bem. Não, vou tentar. Ele, eu, 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 eu. Você tem ensinamentos. O Messi, quando parar. Nosso representante. O Messi, quando parar de jogar, se aposentar, aí, 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 talvez a gente possa falar. O Messi jogou mais que o Zico. Mas, enquanto agora, aí, a gente vai, não pode comparar jogador e atividade. Mais na frente, eu discuto isso aí. Quando sai, a gente estende a bandeira, sai da volta olímpica, a gente toca o hino. Mas, para mim, o Messi é o melhor jogador de todos os tempos que eu vi. Jogando. Tá. E o Zico. E o Zico era meu ídolo. Vamos ter que ir embora, hein? Já acabou o programa. Ele falou, falou, falou assim nada. Beleza.